Bom galera, aqui o que que a gente vai fazer aqui, esse espaço aqui de manutenção, vocês podem ver, nós retiramos o, deixa eu mostrar aqui pra vocês entenderem, nós vamos fazer manutenção, fizemos essa palede aqui, o banheiro diminuiu, fizemos esse esforço, vocês podem ver, é um fosso aqui, que é um fosso, rasgamos a laje aí, o ar tá passando, rasgamos essa outra laje, e a laje vai de cima e vai ter uma abertura no telhado, bem em cima do telhado, vocês podem ver, então esse encanamento aqui, o espaço, nós vamos modificar, aqui tinha um banheiro, não vai ser mais, na parte de cima tinha um banheiro, nós vamos isolar todo o encanamento, ó, como vocês podem ver ali, ó, vamos isolar essas peças, então ali as conexões, é, aqui, nós vamos também, que fica pingando, ó, como vocês podem ver, tá pingando, deixa eu mostrar pra vocês, ó, deixa eu mostrar bem de perto aqui, ó, aí, ó, tá vazando a caixinha, se for nada tá vazando, tá estourada já, precisando de manutenção, cai exatamente aqui, ó, em cima do vaso, a pessoa que tá usando o sanitário aí, fica incomodado com essa pingueira, que fez até buracos, ó, como vocês podem ver, rasgou o gesto todinho aí, ó, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, ó, já começamos, já cortamos aqui, vamos fazer essa manutenção aí, ó, como vocês podem ver, retiramos aqui, você vê que tá entupido também, ó, retiramos lá embaixo, tá entupido, isso aqui nós vamos trocar, essa caixinha sulfonada, ó, tá toda danificada com durefocos aqui, ó, vazando, então vai ter que ser feita a manutenção, muito tempo que não faz a manutenção dessa hidráulica aí, ó, vamos ter que mexer aqui também, essa caixa aqui nós vamos isolar, que não tem necessidade, foi uma caixa aberta, foi um, 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 colocado, colocado depois dessa caixa sinfonada aí, ó, esse ralo, né, esse ralo aqui foi colocado depois, vamos isolar ele, e vamos fazer a manutenção nessa parte aí, ó, vou mostrar pra vocês aí, beleza? Vamos acompanhar aí que eu vou tá mostrando pra vocês. Bom, galera, o que que acontece aqui? Bom, eu falei hidráulica aí, mas a gente acaba esquecendo, falando o contrário, é esgoto aqui, é o esgoto, na hidráulica aqui a gente não vai mexer não. Bom, o que que acontece aí, nesse esgoto aqui? Tudo tem que ser feito a manutenção, se você deixa de fazer a manutenção, o que que acontece? Acontece de entupir, acontece de tá estourando, como tá aqui fizeram, cambiar com durepox aí, é durepox mesmo, é durepox, então tudo precisa de que? De manutenção, seja na parte do esgoto, seja na parte da hidráulica, entendeu? Tudo precisa de manutenção, seja na parte estrutural, pintura, reboco, tudo necessita de manutenção, é limpeza, caixa d'água, tudo necessita de manutenção. Então, é bom ficar atento aí, não vai fazer sua casa achando que você fez e não vai ter gasto futuro aí, você vai ter gasto com manutenção, igual a gente tá fazendo aqui, ó, tem muito tempo que não mexe nesse encanamento aí, nesse esgoto aí, agora que vem, é, tá fazendo a manutenção, mas não deixem chegar nesse ponto aqui não, tá vendo? Tudo danificado, devido a vazamento, ó, e como eu já mostrei, o gesso foi perfurado aí, então poderia ser evitado que tivesse feito uma manutenção periódica aí nesse esgoto aí, ó, beleza? Esgoto, é, telhado, tudo precisa de manutenção, beleza? Então tá, e não deixe de fazer a manutenção aí no seu esgoto, no seu telhado, no seu reboco, a sua hidráulica, no seu, na sua estrutura em geral, beleza, galera? Bom, galera, é, o que que acontece aqui? Se a voz, o seu áudio não estiver muito bom aí, porque a gente também tá usando máscara aí, devido a essa pandemia aí, beleza? O que que acontece? Aqui essa caixinha, já limpamos aqui, ó, como vocês podem ver, a gente vai deixar ali, é claro, tiramos aquela caixinha, escorreba, agora nós vamos, a gente tiramos aí com muito cuidado aí, é, utilizando formão, quebramos um pouco do lado ali com a tradeira, o que acontece aqui, ó, tá vendo? Aqui eles interligaram aquela caixinha de lá, e essa daqui, ó, junta aqui com esse telhado, tá vendo? Olha como é que foi feito, uma joga aqui, a outra joga aqui, ela entra em conflito aqui, então não é muito bom, não é recomendado fazer isso aqui não, eu vou separar esse, essa, essa ligação de esgoto aí, aquele ralo sinfonato lá, aquela caixinha, ela vai ligar separadamente nesse tubo aqui, e essa outra aqui, vai ter separadamente também ligada nesse tubo aqui, ó, beleza? A gente vai separar, não vai deixar esse encontro aí, ó, vai se encontrando, tá vendo, as águas? Então, não é recomendado fazer esse tipo de ligação aí, só se for um caso extremo aí, que não tiver outra opção, mas sempre tem uma solução aí, melhor aí, beleza? Tá vendo? Interligaram aqui, ó, botaram um T ali, e ligou esse ralo ali, com esse ralo aqui, a gente vai separar, vai ligar tudo nesse tubo aqui, ó, de senha aqui, beleza, galera? Bom, galera, outro ponto aqui, ó, tem um vazamento aqui, ó, tá vendo? Ali tem um vazamento, ó, tá vendo? Por quê? Também não foi usado, é, o anel de vedação nesse ponto aqui, ó, então, tava contribuindo aí pro vazamento aí, pra pingueira aí, beleza? Então, tem que colocar o anel de vedação ali, eu trabalho com o anel de vedação, eu não colo, porque depois fica fácil de você fazer uma manutenção aí, futura, você pode trocar a peça, sem precisar de tá quebrando nada, perdendo nada aí, beleza? Se essa peça tá colada aí, queria que quebrar tudo aí pra fazer a manutenção aí nesse esgoto aí, então, procure trabalhar sempre com o anel de vedação aí, beleza? Facilita, aqui ele não colocou nada, mas foi melhor do que ter colado, ou colou, não, colado ou colou não, só encostou, foi melhor do que ter colado, beleza? Então, coloco sempre o anel de vedação, o vazamento aqui é devido a falta de, de, do anel de vedação aí, beleza? Então, a gente vai tá acertando isso também, ó, esse é um outro ponto aí que tinha problema também. Bom, galera, tá aí, serviço pronto aí, serviço concluído, todas as peças que estavam danificadas foram substituídas aí, como vocês podem ver, ó, é, encanamento foi refeito, ó, como vocês podem ver, caixinha nova, caixa sinfonada, colocamos uma curva longa ali, ó, no canto, ó, que era bem apertado ali, tava dificultando a água passar, colocamos uma curva longa, sem contar que essa tubulação 45 graus, ela cai todinha em um cano de 100 milímetros aí, ó, como você pode ver, tá vendo? Vai até lá embaixo, então, esse percurso aí é entre 50, ó, que tem aí a ligação entre 50 e uma pia que vem lá de baixo com 40. Beleza? Então, show de bola, serviço pronto, serviço concluído, manutenção feita, é, diminuiu a chance de entupimento ali, naquela parte que vai toda pro tubo de 100 aí. Beleza, galera? Então tá aí, serviço pronto, serviço concluído, aquele abraço, fiquem todos com Deus.